Senhor Todo-Poderoso, receba o Senhor Briz na paz do seu reino. Perdoe seus pecados e dê a ele um descanso eterno. Te peço com todo o meu coração que dê a Niki toda a força e conforto para suportar essa tristeza. Por favor. Quem te bateu, hein? Quem? No treinamento, às vezes, os novatos não controlam as forças. Mas não se preocupe, não é nada. Mas como não é nada? Meu amor, você está todo machucado. Espera, eu vou colocar gelo nos hematomas. Beatriz. Beatriz. Eu fiquei impressionada. O que foi? Me desculpa. Eu vou buscar gelo. Espera aí. O seu irmão me disse que ficaria cuidando do Guilo e do bebê da Dona Adriana. É, isso mesmo. É que é melhor ela ficar com a Niki e a Dona Vitória. Por favor, se senta. Senta, vai. Eu vou te ajudar. Ai. Não, é terrível o que aconteceu. Eu acho que a Niki... Ai. Desculpa. Ela deve estar super mal por ter perdido o pai dela. É, deve ter sido um golpe devastador. Poderia ser evitado. Mas como, Santino? Como seria evitado se foi um acidente? É verdade. Me disse pelo telefone que... que tinha que me dizer alguma coisa importante. O que é, Santino? Vim me despedir. Como? Eu vou participar de um curso de sobrevivência na selva. O problema é que lá não tem sinal de celular, por isso não poderemos nos comunicar. Mas... Por quanto tempo você vai? Por duas semanas. Ai, me assustou. Bom, de qualquer forma, eu vou sentir muito sua falta. Não tem ideia do que vai ser pra mim... ficar sem você, Beatriz. Por favor, toma cuidado, tá? Tá. Mas você tenha cuidado. Também, por favor. Meu anjo, eu tenho que voltar ao velório. Mas posso ir dar um beijo, Nugilo? Claro que pode. Vem. Vem. Meu anjinho. Shhh. Guilu. Sua mãe e você... deram sentido à minha vida. Te amo, filho. E agora, você... Oh, não. Sempre te aviso, sem permiso, como se nada... E agora, você... Chegaste a minha vida. Amor, e sem mais contos, apontas direto, em meio do seu coração. Agora tu Llegaste a mim Amor Sempre